A CIDADE NO BRASIL Com licença, Ahra. Tenho más notícias. O que houve, Aziz? Ahra usou o Azugular e os de Galar. Fala. Eles brigaram pelo curso d'água outra vez. Mataram duas pessoas à bala. O quê? Uma pessoa de cada família, Ahra. Boran, você mudou a sua decisão? Diga alguma coisa. Essas pessoas foram mortas por sua causa? Parabéns, Boran. A cada minuto que passa, você se afunda mais. Você acha que foi por minha escolha? E não quero saber da sua escolha. Pessoas estão morrendo e você fica quieto. Que tipo de patriarca é você? Por que abre mão de seus direitos? Eu já disse. Não faço as regras. Eu aplico. Por acaso acha que estou feliz? Bom, então, se todos vão atrás de seus direitos, me diga pra que você existe. Se eu desistir, Sila, acha que o próximo patriarca será melhor que eu? Eu tenho obrigações. Eu nasci pra ser um Ahra. Meu pai também foi e meu filho será. Eu não me importo com isso. Está numa situação sem saída. Vocês estão se matando com o próprio veneno como escorpiões. Essas pessoas foram mortas por sua causa? Vocês estão se matando com o próprio veneno como escorpiões. Tem que ficar coberta para aquecer, minha Nari. Você está bem? Vou pedir para a Aish fazer uma sopa pra você. Nari, não chore. Por favor, minha querida, não chore. Tudo por culpa da mãe Kevser. Ela é responsável por tudo isso. Eu não teria te deixado sozinha se ela não tivesse falado comigo daquele jeito. Eu não teria ido embora. Eu teria ficado com você. Nada disso teria acontecido. Não chore. Nari, por favor, não chore. Bom, se é destino, não podemos impedir. Esse problema já existe há muito tempo. O Boran Arra deveria ter acabado com isso logo no início. Foi coragem dos dergelar. Pai, eles têm razão. Afinal, também se consideram donos da água. Então, tentaram defender seus direitos. Graças a Deus, cada família só perdeu um dos seus. Mas, ainda assim, é muito preocupante. Mas é tão simples, não acha? Oh, Boran Arra, como vai? Me fizeram acreditar que eu estava errado. Eu atendi o pedido de vocês. Cedi para evitar mais mortes. Mas aconteceu exatamente o contrário. É tarde. Se tivesse agido como queríamos hoje, não haveria mortos. Meu tio, como reza a tradição, vocês têm que aceitar as minhas decisões. Caso contrário, eu me retiro. E terão que eleger um novo Arra. Eu posso entrar? Claro, Sila. Narin? Como você está? Eu sinto muito. Não queria que tivesse passado por isso. Posso fazer alguma coisa? Se fosse uma menina, o nome dela seria Esma. O nome da minha avó. Com certeza seria como ela. Teria as mãos lindas e a pele branca. A sua beleza era comentada por todos. Talvez fosse uma menina, não é? Azad, eu quero sair, por favor. Mas, Narin, para onde? Eu quero muito visitar o túmulo da minha avó. Minha Narin, seu desejo é uma ordem. Um minuto que eu vou me trocar. Tudo bem. Como quiser, meu amor. Sila. Preciso falar com você. O que foi? O sofrimento da Narin está me matando. Será que todas as mulheres que perdem seus bebês ficam arrasadas assim? Vai passar, ela vai ficar bem. Eu sei quem é o responsável por isso. Se não tivéssemos passado por aquilo ontem, Narin e o bebê estariam bem. Sila. Quando me contou sobre o plano de fugir, eu fiquei muito bravo, mas agora eu te apoio. Fala sério? Muito sério. Escuta. Nós dois nunca seremos felizes aqui. A morte é melhor do que viver nesse lugar. Você aceita agora, então? Sim. Se você não desistir, eu estou com você. E eu vou falar com a Narin também. Eu acho que ela também não quer mais viver aqui. Leve isso. Ligue para os seus contatos e já combine tudo com eles. Mas seja rápida. Está bem? Agora vá. Alô? Emre. Sila. Emre. Quero que venha me buscar. Você tem certeza? Meu irmão aceitou ir comigo e vamos levar a esposa dele também. E quando? Quando eu ainda não sei, mas o mais rápido possível. Eu vou ligar para você assim que puder. Espera, Sila. Isso já demorou muito. Eu não quero esperar mais. Vou tirar vocês daí com o avião da empresa. Como quiser. Eu ligo para combinar o local e a hora, tá? Tá bom, querida. Até logo. Isso não está certo. Ele acha que a culpa é nossa. Parece que fomos nós que demos a ordem para tirar. Só estamos fazendo o que é preciso. O Boran Ahra nunca desejou ser o patriarca. Depositamos o nosso futuro, nossa ordem e nossa tranquilidade nas mãos do Ahra, certo? O que devemos fazer, então? As regras da tradição não são feitas pelos homens, muito menos por um Ahra. Se for necessário, substituiremos o Boran, alguém para cumprir a função de um patriarca. Quem está no carro? Sua irmã, seu cunhado e sua esposa, senhor. Para onde foram? Eles foram visitar o túmulo de sua avó, Aesma. Anarin não está bem. Eu não acredito nisso. É aqui. Não tem nenhum túmulo aqui. Não existe um lugar específico. Nós marcamos uma árvore. Sheila, você não vem conosco? Não, eu vou esperar aqui. Está bem. Querida avó, eu prometi uma bisneta para a senhora, mas infelizmente eu não consegui. Eu não fui capaz. Que ovelhinha mais linda. O que aconteceu? Você está perdida, hein? Cadê a sua mamãe, meu amor? Sheila! Está tudo bem, querida. Sheila! Sheila! Sheila, por favor, não se mexa! Sheila, fique aí, por favor, é um campo minado! Sheila, por favor, não se mexa, por favor! O quê? É um campo minado, Sheila, por favor, não se mexa! Por favor, Sheila! O que foi? Sheila, é um campo minado! Eu não consigo ouvir nada! O campo está minado, Sheila! Fique parada! Orão, cuidado! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Moran, cuidado! Azad! Sheila! Moran! Oh, meu Deus! O que meu irmão está fazendo? Ele está tentando chegar até a Sheila. Moran! Moran! Não dê nem mais um passo! As minas estão espalhadas! Não se mexa, por favor! Narin, seu irmão vai tentar acertar as minas com as pedras. Cuidado, Moran! Cuidado, Sheila! Ele vai encontrar uma maneira de chegar até lá e trazê-la de volta. Moran! Você vai ver, ele vai salvar a Sheila. Moran! Moran! Sheila, fique calma! Eu vou jogar umas pedras! Tome cuidado! Moran! Moran, você está bem? Moran! Moran! Moran, fala comigo! Moran! Por favor, fala comigo! Fique aí parada! Ele vai trazer ela de volta. Fique aí, Sheila! Já estou chegando! Moran! 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 Oh, meu Deus! Moran! Moran! Oh, não! Moran, me diz que você está bem! Oh, Deus! Moran! 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 Oh, Deus! Moran! Ah, meu irmão! Aham! Morá! Aham! Morá! Sila, não saia daí. Não se mexa, fique imóvel. Fique calma. Fique parada aí, eu já estou chegando. Não saia daí. Ele está indo de encontro à morte. Fique imóvel. Estou chegando, só mais um pouco. Morá. Pronto, vamos juntos. Sila, calma, por favor. Eu já estou aqui. Eu cheguei. Está bem? Vamos voltar. Eu ajudo você. Eu não tenho coragem. Vem comigo. Eu não vou deixar ela aqui. Calma. Siga os meus passos, tudo vai dar certo. Vou tentar. Você quase morreu por minha causa. Pronto. Está tudo bem. Conseguimos. Estamos salvos. Minha irmã. Graças a Deus. Você está bem? Firuz, o problema não é o Boranha, e sim não respeitar e agir conforme nossa tradição. Uma coisa leva à outra. E ele, assim, vai acabar nos destruindo. Não podemos permitir que ele continue agindo dessa forma, irmão. O meu filho é misericordioso, mas não tolo. Ele sabe que também tem que lidar com o Kla. Irmão, ninguém duvida disso. Estamos apenas conversando. Precisa descansar um pouco para ficar inteiro de novo. Vai se recuperar logo. Obrigado. Muito obrigada. Até logo. Pai, fique tranquilo. O Boranha não vai mudar de ideia. Ele está adorando mudar as regras da tradição. E ele não vai mudar o jeito de ser. E sabe o que vai acontecer? Ele vai errar de novo. E nós estaremos lá, prontos para assistir a sua queda. A Sila quase morreu. Graças a Deus, o Boranha estava lá. Não só a Sila. O meu irmão também quase morreu. Azad, nós quase perdemos os dois. Azad, você lembra quando eu te disse que estão se amando, mas não assumem isso? É lógico que ele ama ela. Nem pensou duas vezes para se arriscar. Nada vai separar os dois. Porque juntos desafiaram a morte. Azad, você ficou completamente louco? A Narinha acabou de sair do hospital e você levou ela para sair? Mãe Kefzer, fomos só tomar um pouco de ar fresco. Melhor ficar calado. Não quero ouvir suas desculpas. Minha filhinha, como você está? Filhinha, você está bem? Eu estou muito bem, mãe. Mas quer saber, quando você fala assim com Azad, eu não gosto. Isso sim me faz mal. Minha querida filha, você acha que eu estou errada? Ele sabe que você está doente e ainda sai com você. Mãe, ele insistiu para eu repousar. Fique sabendo que fui eu que resolvi sair, mãe. Olha só, nós enfrentamos o clã pelo nosso amor. Enfrentamos a morte. Todos aceitaram o nosso amor, exceto você. Não adianta, mãe. O Azad é meu marido, quer você queira ou não. Não me faça escolher entre vocês dois. Por favor, pare de agir assim, mãe. Então é assim, dona Kevser? Eu não me importo com a narin, não é? Eu não me importo com a saúde dela? Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar minha esposa, vou pegar minha irmã e vou me mudar para Istambul e começar a minha vida lá como um rei. Azad, não fique desse jeito. Isso tudo vai passar. Embora eu ainda sofra pelo nosso bebê, eu tenho certeza que vai passar. Narin, eu não suporto ver você sofrer. Mas fique tranquila. Eu vou dar um jeito de fazer você feliz. Vai dar tudo certo. Sabe, eu pensei que íamos morrer naquele lugar. Tenta esquecer. Temos que relaxar. Está confortável? Sim, eu estou sim. Boran, posso te contar uma coisa? Claro, pode contar. É sobre a Aish. Ela está com um problema. Um grande problema. É o Hussein, não é a Sila? Você já sabia? Eu esqueci que o Ahra sabe tudo de todos do seu clã. E você também sabe que outro homem gosta da Aish? Não, não sabia. O Shivana me falou. Ela está preocupada. Ela está preocupada. O irmão disse que vai casá-la com esse homem. Por que o Hussein não pede a mão dela? Só por causa do dote. Consegue acreditar nisso? Ele vai ser capaz de vender a felicidade da irmã. Sila, não pense assim. Aqui não é Istambul. Esse dote não é para o Shivan. É para o futuro da Aish. Então, quer dizer que existe um preço para não impedir que Aish case com quem ela ama, não é? Então, se nós... Quer dizer, se você ajudar os dois, ela não precisará casar com um estranho. O que acha disso? Gosto do Hussein. É um bom homem. Ele é adequado para Aish. Bom, eu vou tomar um banho e trocar de roupa, tá? Eu espero lá fora. Não precisa. Lucine. Lucine. Se você quiser alguma coisa, é só falar que eu compro para você. Não precisa. Muito obrigada. Eu já tenho tudo. Abai. Faz tempo que quero conversar com você. Claro que sim. Vamos conversar. É um assunto que não vou gostar. Eu já decidi. O que você decidiu? Vou me casar com Ibrahim. Pensou bem a respeito? Tem certeza? Tenho, sim. E também é porque eu... Você vai se casar com Ibrahim porque não tem escolha? Lucine. É casamento. Isso é coisa séria. Olha, eu sei quem você ama e sempre relevei o fato. Sempre mantive o meu silêncio. Mas não posso deixar você estragar a sua vida. Não vou dar a sua mão. Abai, eu vou me casar e pronto. Se eu não posso viver o meu sonho, pelo menos posso deixar o Ibrahim viver o dele. Por favor, seja compreensivo. Aceite o pedido dele. Chivan, soube que tem alguém interessado na sua irmã. Eu já ia mesmo perguntar qual a sua opinião. O senhor acha o rapaz adequado? Eu devo aceitar o pedido do Hamdi? Se você quer mesmo a minha opinião, eu acho que Hussein é a pessoa certa para Aish. Hussein é um homem bom, Arra. Ele tem um bom coração. Mas a situação financeira dele não é boa. Como ele vai cuidar da minha irmã e dos filhos que virão? Eu vou ajudar o casal, o dote do Hussein, por minha conta. Eu jamais deixaria um filho do clã desprotegido mesmo depois do casamento. Eu sei muito bem disso, Arra. Sem o senhor, não teríamos as nossas famílias. O senhor cuida muito bem do seu clã. Eu vou acatar a sua opinião, senhor. Se diz que Hussein pode se casar com Aish, então assim será. Você verá que a sua irmã será muito feliz, Ivan. Onde está o barato? Está lá em cima. Aish! Aish! Vem cá. Sim, senhora Arra. Adivinha? É o que eu estou pensando, senhora. É isso mesmo, Aish. Você vai se casar com Hussein. Muito obrigada. Que Deus a proteja, assim como toda a sua família. Você não tem jeito mesmo. Está sempre chorando, feliz ou não? Você pensa que ser o patriarca é brincadeira. Esqueceu que isso é uma função sagrada, dando a entender que é destituído de valor. Eu faço tudo o que está ao meu alcance para o bem do nosso clã, meu pai. Então, sua obrigação é cumprir a sua função de patriarca para o bem da sua família. Não faça a alegria do Dhran, que está esperando a sua queda. Meu filho, sem o nosso passado e as nossas terras, nós não somos nada. Sua felicidade também é a minha. Então, para que seja sempre assim, você não deve dar muita atenção às opiniões da sua mulher. Desculpe incomodar, mas tenho notícias sobre a mercadoria desaparecida. Ela foi encontrada. Onde, Aziz? Na cidade de Hazan Cave. Quem é? Posso entrar, senhora Ahra? Ah, é você? A senhora esperava por outra pessoa? Não. Quem poderia ser? Desculpe o incômodo, mas eu quero dar este presente para a senhora. O que é isso? É só um presente. Espero que goste. É meu ídolo, Hussein, em agradecimento. Espero que a senhora aceite. É muito lindo. Gostou? Foi feito por mim. Eu agradeço, mas não posso aceitar. Precisa para montar seu enxoval. Não pense nisso, senhora Ahra. É pouco comparado à sua enorme bondade. A senhora fez um grande favor, e com a sua permissão, eu e o Hussein, se tivermos uma filha, gostaríamos muito de dar o seu nome. Por favor, se case antes, tá? Sim, claro. A senhora e o Ahra ajudando esse casamento a acontecer, nada poderá dar errado nunca. É realmente muito bonito. Seja bem-vindo, senhor. Muito obrigado, Aedar. O Baraná está? Não, o Ahra não está. Por favor, entre. Se quiser esperá-lo... Não, obrigado. Eu volto mais tarde. Abai! Por favor, entre. Como vai, Sila? Não, eu não quero incomodar. Só queria conversar um pouco com o Baran. Espere aqui, me faça companhia. Ou não quer entrar porque o Baraná não está? Imagina, eu tenho certeza que você tem muito o que fazer. Infelizmente, não tenho nada para fazer. Vamos tomar um café e conversar um pouco. Tomar café, senhora Ahra. É um convite irresistível. Como vai, Capitão? Como vai, Baraná? O que houve? O logotipo da sua empresa estava nas caixas que foram queimadas neste local. A intenção não era roubo, então. Está correto, senhor. Eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Há alguns anos, uma mina explodiu a três ou quatro metros de distância da Lucine. Quer dizer que a perna dela, e não foi assim tão perto, mas eu acho que é um milagre nós termos sobrevivido. Bom, depois disso, a Lucine se fechou. Ela ficou introvertida e se comunica muito pouco. Se sente diferente das outras pessoas. Eu gostaria de ser amiga dela se ela me aceitar. Ela está precisando de uma boa amiga. Vive sempre sozinha e sempre calada. Eu não posso ajudar muito. Eu tento entender o que se passa na cabeça dela, mas ela não se abre. Sila. A Lucine quer se casar. Com quem? Com o Ibrahim? A Lucine quer se casar. Sila, eu sei que você está querendo ajudar, mas tem que te alertar que a Lucine é muito sensível. Ela fica magoada facilmente. Eu não quero que ela sofra mais. Você me entende? Pode ficar tranquilo. Eu vou ser cuidadosa. Eu não quero que a Lucine sofra. Tudo o que eu quero é ser amiga dela. Tenho certeza de que vamos nos dar bem. Afinal, ela é solitária, assim como eu. Eu sei bem que a solidão não é fácil. Vamos entrar. Não vou deixar você parada aqui na porta. Shivan. Sim, Ahra. Quero o Adem e o Lucine aqui em uma hora. Sim, senhor. O que é isso? Um bastidor para bordar. He, he, he. Hora do chá das mulheres, então eu vou me retirar porque... Vocês têm muitas coisas para conversar. Agora, se me derem licença. Lucine. Seu irmão me contou que você quer se casar. É verdade. É claro que isso não me diz respeito, mas... Por favor. Está bem. Eu só gostaria de saber por que você decidiu tão rápido. Qual é a opinião do Boran, Ahra? Sabe se ele acha o Ibrahim adequado para mim? Eu não sei a opinião dele sobre isso. Na verdade, eu não sei nem o que ele pensa sobre a própria vida. Mas eu acho que você não deve se apressar. Lucine. Eu vi naquele dia que você não ama verdadeiramente o Ibrahim. Não gostaria que se arrependesse. Então você não sabia nada sobre isso? Como eu ia saber, Ahra? Como saberia? Não era você o responsável? Um caminhão desaparece e você não sabe de nada. Então eu realmente errei em confiar em você. Olha. Vocês são como irmãos para mim. Sempre confiei em vocês. É triste ver que vocês dois estão mentindo e fiquem sabendo que isso não tem perdão. Adem. Agora eu pergunto. Pela última vez, quem mandou vocês queimarem aquela mercadoria? Eu exijo que me digam. Ou seria obrigado a arrancar a resposta? Ahra, somos pobres e indefesos. O senhor Dhan nos obrigou a fazer aquilo. Ahra, nós dois morremos de medo dele. Jamais teríamos traído o senhor se não fossem as ameaças dele. Hossein. O Adem está falando a verdade. Você está metido nisso. Sim, Ahra. O Hossein e eu recebemos dinheiro do senhor Dhan. Por favor, não nos leve à polícia. Por favor, pense em nossas famílias. Nunca mais quero ver vocês dois aqui. Obrigado, Ahra. Muito obrigado por nos deixar livres. Fique longe da minha irmã. Senão, mato você. Puxa vida, azar de tudo o que eu queria era um pedaço de chocolate e você não teve a capacidade de me trazer. Por favor, não fique chateado. Eu vou comprar. Você quer o leite? Com nozes e duas barras. Eu vou comprar todas as barras que eu encontrar. Já estou indo. Volta logo. Vou num pé e volto no outro. Minha filha, minha narin, você está bem? Eu estou bem, mãe. O azar de me obrigou a deitar para descansar. Minha frágil flor, por favor, não fique brava comigo. Você é a flor do meu lar. Se você soubesse o quanto estou sofrendo pelo seu bebê, me deixe cuidar de você. Tudo bem. Entre. Sejam bem-vindos. Como vai? Prazer. Muito obrigada. Muito prazer. Como vai? Podem sentar, por favor. Senhor Emery, nós sabemos que o senhor é uma pessoa muito ocupada, então seremos rápidos. Como sabem, ando ocupado com a situação. Peço desculpas por não poder dar uma maior atenção. Então, soubemos que a senhorita Sila lhe deu uma procuração. Agora, suas responsabilidades são ainda maiores. Como ficaram sabendo? É uma situação particular da empresa e da família da senhorita Sila. Estou surpreso que saibam. Senhor Emery, este é o segredo da nossa profissão. O grupo Osdemer é o mais importante da economia turca, afeta todo o mercado. Agora, a senhorita Sila é a gestora deste grupo. Quais os planos dela, sabendo que ainda é muito jovem e sem nenhuma experiência? É o seguinte. O senhor Erkan não deixou pra ela só uma enorme herança. Ele também deixou uma equipe competente pra auxiliá-la na gestão dos negócios, e é assim que continuaremos a trabalhar. E quando a senhorita Sila irá retornar? Dizem que ela está em Roma e nem veio ao funeral. Quando ela retorna a Istambul? Ela deverá retornar assim que acreditar ser a hora certa. Nossos parceiros em Roma já procuraram a senhorita Sila por todos os hotéis e não a encontraram. Ela está se escondendo por algum motivo? É muito simples. Ela só não quer que a incomodem. Bom, como eu já havia dito, eu não tenho muito tempo, então eu peço desculpas, senhores. Senhor Emery, só mais uma pergunta. Comenta-se que o senhor é quem está decidindo em nome da senhora Sila. Por que ela escolheu o senhor? Seria devido ao relacionamento pessoal de vocês? Só uma coisa, senhor. A decisão foi da senhorita Sila. Eu já era advogado desse grupo antes do falecimento do senhor Erkan. Agora eu estou representando sim a senhorita Sila, mas as decisões ainda vêm dela. Além disso, me desculpe, mas a sua linha de raciocínio não está de acordo com a realidade dos fatos. Agora, por favor, eu tenho uma reunião e não posso me atrasar. Muito obrigada por ter nos recebido. Muito prazer. Muito obrigado, senhor Emery. Eu quem agradeço. Até logo. Passar bem. Tenha um bom dia. Igualmente. Tchau. Tchau.